E galera, a Xiaomi com a sua subsidiária Poco acaba de anunciar dois novos modelos muito baratos Estou falando do Poco M5 e do Poco M5S São dois aparelhinhos com tela AMOLED, NFC, um processador de alta performance Mais potente até do que o Redmi Note 11 E galera, o mais louco é que o modelo mais barato custa pouco mais de R$ 700 E o mais caro está na média dos R$ 820 Eu vou estar deixando o link na descrição para quem tiver interesse em comprar Hoje é o lançamento oficial, então está rolando um cupom de desconto Mas antes, vamos apresentar os dois modelos para você E só tem um detalhezinho que ficou faltando Porque os aparelhos estão perfeitos Só tem um detalhezinho que eu vou falar no vídeo Não esquece de deixar o like aqui e bora lá comentar sobre esses novos lançamentos E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Pois é, a Xiaomi acabou de anunciar com a Poco esses novos modelos E meu povo, um aparelho de R$ 700 com tela AMOLED Você já viu isso em algum lugar do planeta? Detalhe, é uma tela AMOLED no padrão Full HD, no caso do Poco M5 normal E como eu estava falando no início do vídeo, o único ponto que deixou a desejar É o fato de não ter 5G E é exatamente por isso que o preço está muito bom Mas vamos lá, vamos começar a pôr parte A Poco decidiu fazer esse lançamento Frente aos baratinhos do mundo Pra quem não sabe, no mundo é o aparelho mais vendido hoje, galera Se eu for colocar hoje na mesa pra vocês É o Galaxy A13 da Samsung É porque não é todo mundo que precisa de um aparelho de alta performance Então o aparelho mais vendido no mundo hoje é ele E aí a Poco trouxe esses novos modelos pra bater de frente E olha só, se eu até fizer uma comparação direta Entre o Galaxy A13 e um Poco M5 Galera, o Poco M5 é muito mais massa Você tem uma tela AMOLED no padrão Full HD Você tem um processador MediaTek G99 Que faz mais de 355 mil pontos no Antutu Benchmark Pois ele possui CPUs Cortex A76, né? CPUs bem potentes mesmo E pra completar 4GB de memória RAM E 128GB de armazenamento interno Com padrão UFS 2.2 Um aparelho intermediário com padrão UFS 2.2, cara Olha que massa Intermediário, né? Intermediário de entrada e mesmo assim é potente A câmera é de 50MP E ele não possui lente ultra grande-angular Mas tem lente macro e lente de profundidade de campo E a frontal dele é de apenas 5MP O carregamento é de 18W E a bateria é de 5.000 mAh Eu achei super da hora o lançamento Porque eles investiram mais em uma tela AMOLED E tiraram o sensor ultra grande-angular, por exemplo, né? E a câmera frontal é só de 5MP Já no modelo M5S A gente também tem uma tela AMOLED no padrão Full HD Só que aqui o processador é o MediaTek G95 Que é praticamente no mesmo nível de desempenho do G99 Com as mesmas CPUs Cortex A76 E também a câmera agora melhorou muito São 64MP no sensor principal 8MP na câmera wide Mais duas câmeras auxiliares A Selfie é de 13MP E a bateria é de 5.000 mAh Que recarrega com 33W Esse modelo já conta com NFC E também a câmera frontal desse modelinho aqui É maior de 13MP, né? A principal vantagem dele frente ao modelo M5 É porque o carregamento é mais rápido A câmera frontal é de 13MP E também tem câmera wide, né? Inclusive é uma câmera wide de 8MP da Sony São os pontos principais dele Agora, pra uma pessoa que quer investir em um aparelho baratinho Com desempenho da hora Olha só, um desempenho da hora E uma tela AMOLED Todo mundo vai querer comprar o Poco M5 Então aparelho de pouco mais de 700 reais Se você for taxado em uns 200 reais Coloca no papel aí O aparelho vai sair por 900 reais Que na minha opinião é bem mais interessante Que um Galaxy A13 com tela É uma tela TFT, né? É um LCD TFT Enfim, deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Esse vídeo aqui é bem rápido Mais pra informar vocês Sobre esse novo lançamento da Xiaomi E aproveita a promoção Porque realmente tá muito barato Eu mesmo fiz questão de comprar esses modelos Pra fazer vídeo aqui pro canal Lembrando que eles não tem tecnologia 5G E é isso até que justifica o fato De eles estarem tão baratos Mas claro, é uma resposta da Poco Pra enfrentar o mercado da Samsung Com um Galaxy A13 Que vende demais no mundo afora Deixa o like no vídeo Vou ficando por aqui Valeu galera Tamo junto Tchau, tchau Fui, é nóis